Hoje é uma data muito especial, é o seu aniversário. Bem, eu decidi fazer uma coisa diferente, algo inovador, algo que você não esperava. Bem, é isso mesmo. E eu queria desejar a você toda a felicidade do mundo. Agradecer muito a Deus por ter me dado você, pela pessoa especial que você é, pelo homem que você é, trabalhador, pelo carinho, respeito, cumplicidade, amizade, união que a gente tem. E que Deus permita que isso aconteça e fique assim até o resto da nossa vida. E você sabe o quanto eu sou difícil de falar, o que eu sinto. Bem, tá sendo bem complicado, porque eu já agradei várias vezes e desisti, mas tem um amor por você que eu sinto muito grande. Então, vale a pena fazer isso. Isso seria só um terço do que eu sou capaz de fazer para eu mostrar o que eu sinto por você. Talvez eu não fale muito através de palavras, mas que eu possa transmitir isso através de gestos e de atitudes. E que se tem uma coisa que tenha te incomodado, que eu falei, o que eu faça, que eu possa melhorar cada vez mais e que eu possa ser melhor do que ontem. Então, eu sempre estou buscando ser o meu melhor, para te agradar, para que a gente passe mais tempo, sabe? Eu não sei muito, eu espero que seja, meu Deus! Enfim, eu te amo muito, obrigada por ter esse carinho comigo, esse respeito, a amizade, a publicidade, a união, o companheirismo. Gente, são muitas palavras para falar o que a gente tem. Então, é algo realmente sem explicação, transformou minha vida, sabe? Me transformou por inteira. Você veio para me completar e realmente me completou. Hoje estou literalmente completa por ter você ao meu lado. E eu te amo muito, eu acho que, acho né, eu tenho certeza que palavras não são capazes para descrever o tamanho do amor que eu sinto por você. E hoje, enfim, eu não vim falar sobre nós, eu vim falar sobre você, pelo homem que você é, trabalhador, enfim, são várias coisas, várias características. Eu te amo muito, do tipo muito, 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 I love you! E o que vai passar depois disso é, só vai mostrar um pouco do que a gente vai viver mais ainda, do que um pouco que a gente viveu. E espero que essa data do seu aniversário se multiplique cada vez mais e que eu esteja ao seu lado sempre, para vivê-la, conviver com você. E estar ao seu lado, para festejar essa data tão especial, que um anjo veio à terra. Eu te amo, não sei quantos dias eu falei isso, mas eu te amo mesmo. E eu queria que você soubesse isso, que você é o amor da minha vida. Você é o meu homem, meu, sou meu, obrigado. E que eu te amo muito, muita felicidade, muitos anos de vida, que essa data se repita e que eu esteja sempre ao seu lado, para viver e festejar. Até porque é uma data muito especial, o meu anjo veio para a terra. Então, eu te amo muito, falei isso tantas vezes, né? Mas, bora dar ênfase, eu te amo muito, eu te amo muito. E que o seu sonho seja realizado, que suas metas sejam cumpridas. Assim como eu sei que você é capaz de cumprir cada coisa que você iniciou. Que você seja um excelente, seja você e você vai ser um excelente enfermeiro e futuro médico. Enfim, é isso aí, muita felicidade. E assim, lindo! Feliz aniversário, meu gente. Que Jesus abençoe, tem muitos anos de vida, muita paz, muita saúde, muita felicidade. Junto com a minha filha linda, porque você foi um presente que Jesus me deu também. Foi, Jesus estava clamando, eu creio de dar. Porque Deus é maior, eu amo muito, viu? Você é como um filho para mim. Tá bom, bai? Lindo! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém. 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 E eu fazia isso. Que a gente gravou. Parava. Colocava em pausa. Reiniciava. Porque a loba não ficava bom, como você sabe. Eu sou muito exigente. Então... A gente lutou que só. Então desde meio dia, né, Eduardo? Desde meio dia. Desde meio dia. Cadê tudo que não tá aparecendo? Achei. Cala a boca, não entrego os contos, não. Porque eu... Porque eu lutei, tá? Tipo, eu me maquiei, eu saí no sol desde 11 horas, não foi nada Mas... Não, não tô mais cedo Tá mais cedo? Gosto de gente assim, que falo o quanto, cadê tu? Eu não sei o que eu tava encadrando aí no negócio Ai, cadê? O que eu não tô vendo? Não, foca na minha cara, porque eu tô suja Não, mas o detalhe foi assim, mas eu já sabia, né? Mas é isso aí, então, estamos todos suados E agora o vídeo que começou a entrar ele e tal, o vídeo e tal Então, está sendo prazeroso fazer isso pra você, gratificante E eu te amo muito, príncipe lindo! Meu amor! Tchau, tchau!